Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal, é muito bom estar com vocês, trazer informações, deixar vocês muito bem informados, eu espero que vocês gostem, tá? De todos os conteúdos que eu estou trazendo para vocês, faço com muito amor, com muito carinho e muita dedicação. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, eu já te convido a se inscrever, tá? Clique aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, ativa o sininho para que você receba as notificações e pessoal, por favor, hein? Não economiza no like, estão economizando aí demais no meu joinha, hein? Então, senta o dedo aí no joinha para que você ajude o canal, para que você leve informação a mais pessoas, tá? Você deixando o joinha, o YouTube sai entregando aí para outras pessoas. Então, não custa nada, não tem que pagar. Senta o dedo aí, tá certo? Agora, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre dúvidas frequentes. Muita gente está me questionando, Aniele, o que é esse valor de 3 mil? O que é esse valor de 5 mil? Que o INSS está devolvendo? Que os bancos estão pagando? Como que funciona isso daí? O que está acontecendo? Calma, gente. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, o que são esses valores, por que algumas pessoas estão recebendo, tá? Peço para que você preste bastante atenção, porque pode ser uma situação que já ocorreu com você, ou até mesmo está acontecendo, tá? Preste bastante atenção e no final do vídeo, eu peço para que você compartilhe. Não esqueça de compartilhar. Clique ali no compartilhar, coloca no seu Facebook, na sua rede de amigos, tá? Do seu WhatsApp. Por quê? Muita gente tem as mesmas dúvidas, tá? E às vezes o meu vídeo não consegue atingir a todas as pessoas. Com o compartilhamento, você está colaborando e ajudando outras pessoas. Perfeito? Joinha? Não esquece do joinha, hein? Quem esqueceu, coloca aí agora, tá certo? Vamos lá, gente. O que é esses valores? Bom, eu vou explicar de um primeiro valor para que você possa entender e depois eu falo do outro, ok? Gente, esse valor de 3 mil reais, ele se refere a uma situação em específico com o segurado do INSS, tá? Eu vou contar para vocês o que aconteceu com ele e por que ele teve direito a 3 mil reais, tá? Esse segurado, ele estava recebendo o auxílio-doença do INSS porque ele era um trabalhador, um vigilante, ele teve um AVC, precisou se afastar pelo INSS. Estava recebendo o auxílio por incapacidade, o auxílio-doença, tá certo? Chegou um determinado prazo, tá? Onde deveria ser prorrogado o benefício dele. O que o perito fez? Simplesmente cancelou o seu benefício. Porém, ele não tinha condições de voltar ao trabalho, né? Ele ainda estava totalmente acamado, sem condições alguma de trabalhar, mas o perito cortou, tá? O que aconteceu, pessoal? Ele entrou com uma ação judicial, tá? Pedindo o ressarcimento, tá? Desses danos que ele teve. Afinal de contas, ele ficou sem pagamento. Por um tempo, ele ficou sem pagamento, tá? E também pra que voltasse o recebimento do benefício dele. E aí, a justiça condenou o INSS a pagar, tá? Uma indenização pra ele de 3 mil reais e também retornar com o pagamento do auxílio por incapacidade. Então, por isso, essa pessoa, tá? Recebeu esta indenização do INSS. Foi no valor de 3 mil reais, tá certo? Entenderam, pessoal? Agora, eu falo pra vocês, eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu, tá? Com uma pessoa que recebeu 5 mil reais. Essa pessoa já recebeu do banco 5 mil reais, tá? Por quê, gente? Porque esse senhor teve em seu benefício um empréstimo feito sem ele ter solicitado. Ele não pediu empréstimo algum, ele não autorizou nenhum tipo de empréstimo e constou no extrato dele. Olha a importância, mais uma vez, de consultar o extrato de pagamento, tá? Ele observou que constava o empréstimo lá e ele não tinha solicitado, tá certo? Entrou na conta dele, o dinheiro estava na conta. Imediatamente, o que ele fez? Devolveu o dinheiro pro banco, mas ele entrou com uma ação contra este banco, tá? Pedindo danos morais. Por quê? Foi invadido o seu benefício, foi feito algo sem sua autorização, não é mesmo? Então, ele tem esse direito sim, tá? E a justiça condenou o banco a pagar uma indenização pra ele de 5 mil reais, tá? Porque teve esse empréstimo feito em seu benefício. Então, gente, muitas pessoas estão recebendo esses tipos de valores em virtude de ações, tá? Ou que moveu contra o INSS, ou que moveu contra o banco, tá? E aí a justiça condenou o órgão, ou seja, ou o INSS, ou condenou o banco a pagar a indenização a esses clientes, tá certo? Então, é por isso que tem essas questões de valores, tá? Por que nós temos que trazer pra vocês essas informações? Porque é uma situação que pode estar ocorrendo com você e você não sabe como agir, tá certo? Então, por isso a importância da informação. E por isso que eu sempre peço pra vocês, não segura a informação com vocês, repassa, sai compartilhando aí, tá certo? Queridos, eu espero que vocês tenham entendido. Coloca aqui pra mim nos comentários, tá? Se vocês entenderam, se não entendeu, eu pego aí as maiores dúvidas e trago pra esclarecer em outro vídeo. Belezinha? Perfeito? Fiquem com Deus, meus queridos. Um beijo no coração. Tchau, tchau!